Nessa tarde, nós vamos ter algo interessante. Quem é o criminoso? Jair Messias Bolsonaro ou Alexandre de Moraes? Eu vou mostrar com fatos e a lei. Eu não vim aqui para caluniar ou difamar com bravata. Eu vou mostrar fatos e a lei. Quem é o criminoso no Brasil? As três principais acusações que são feitas a Jair Messias Bolsonaro. Eu vou começar com a mais fraca. Agora, ele é acusado de roubo de joias. Escute, a imprensa, em grande parte, fez um salseiro dizendo que Bolsonaro se apropriou de joias. Agora, o TCU, Tribunal de Contas da União, no plenário, respondendo a uma pergunta. Resposta, se Lula podia usar um relógio caríssimo que ganhou do primeiro-ministro ou do presidente da França. Resposta, resposta do TCU, não existe lei que diga que presentes personalíssimos do presidente são bens públicos. Acabou a acusação contra você. O presidente não roubou bem público. Ele ganhou e ninguém perguntou os 11 contêineres de presentes que Lula ganhou e onde ele botou. A segunda acusação, povo brasileiro, preste atenção porque o jogo é muito nojento e sujo. A segunda acusação contra Bolsonaro, a inegibilidade de Bolsonaro, ele recebeu a inegibilidade por oito anos por dois motivos. Primeiro, ele fez uma reunião com embaixadores e falou da imaculada, idolatrada, salve, salve urna eletrônica. Ele, como presidente, tem a prerrogativa de convocar embaixadores e questionar o processo eleitoral. Para vocês verem o jogo sujo que Fachin era o presidente do STF e convocou embaixadores e não tem legalidade para isso. O segundo motivo da inegibilidade de Bolsonaro, uso, abuso do poder político e econômico no 7 de setembro. É uma vergonha. Número um, no 7 de setembro o evento não foi feito no lugar da parada militar. Número dois, quem pagou o trio fui eu. Que abuso de poder econômico e abuso de poder político. Essas são as duas causas vergonhosas da inegibilidade de Bolsonaro. Se o Supremo Tribunal Federal derrubou os crimes reais de Lula, pelo qual ele foi condenado, eu tenho certeza, presidente, que o Supremo Tribunal Federal vai derrubar a sua inegibilidade. Terceiro, a acusação mais grave contra o presidente Bolsonaro. O ditador da toga, Alexandre de Moraes, coloca Bolsonaro no inquérito do golpe. O pseudogolpe. Agora, preste atenção. O ex-presidente do STF, Nelson Jobim, declarou, não teve golpe, foi baderna. O atual ministro da defesa do governo Lula, José Múcio, declarou, foi baderna. O PT e seus puxadinhos, produziram baderna. É agora que vai calhar meu sol, pô? O PT e seus puxadinhos causaram baderna no Brasil pior do que o dia 8 e ninguém ficou um dia na cadeia. Agora, escute, presidente, você foi embora para a América, você é um fenômeno. Você conseguiu reunir faxineira, dona de casa, idosos, para dar um golpe, sem nem a vassoura na mão. Não existe golpe sem poder de armas. É uma farsa de Alexandre de Moraes para produzir perseguição política. Portanto, presidente, nós estamos aqui. Bolsonaro, nem por joias, nem por abuso de poder político-econômico, nem por golpe. Não há acusação sustentável na lei para acusar o presidente de golpe. É farsa. Agora, a farsa maior. A fake news política maior. Minuta de golpe. Minuta de golpe? Que minuta de golpe? O presidente apresentou um documento aos comandantes militares de GLO, garantia da lei e da ordem, artigo 142 da Constituição, estado de defesa e estado de sítio, do artigo 136 ao 139. Que minuta de golpe? Fake news vagabunda para incriminar Bolsonaro. Agora vamos a Alexandre de Moraes. Vamos ver se ele é criminoso ou não. Preste atenção. Aguce seu ouvido. Alexandre de Moraes fez juramento, juramento de velar e honrar pela Constituição brasileira. Escute isso. Alexandre de Moraes preside o inquérito imoral e ilegal das fake news. Sabe por quê? Você sabe por que o inquérito é imoral e ilegal? Porque Alexandre de Moraes rasga o artigo 129 da Constituição. O Ministério Público é o senhor da ação penal. Ao mesmo tempo, ele é vítima, ele é delegado, ele é promotor, ele é juiz. Rasgou a Constituição. Artigo 5º, inciso 4. A liberdade de expressão. Alexandre de Moraes rasgou. Cerceamento de liberdade. Suspensão de rede social. Artigo 220, parágrafo 2º. É proibida a censura. Censura urgente. É outro crime dele. Artigo 5º, inciso 16º. É livre a manifestação do povo. As pessoas estavam há mais de 40 dias em Brasília. Pacificamente, ele prendeu como gado e botou num ginásio. Ele rasgou o artigo 5º, inciso 55. Todo brasileiro tem direito ao duplo grau de jurisdição. Primeira instância. Segunda instância. Terceira instância. Os brasileiros que foram julgados não têm foro no Supremo. O artigo 102 da Constituição diz quem tem foro lá. Alexandre de Moraes rasgou. O artigo 53 da Constituição. Prendeu o deputado. Calou o ré de deputado. Agora escutem. Escute povo. Eu estou mostrando artigos da Constituição que ele rasgou. Agora, a coisa mais terrível. Alexandre de Moraes diz que era vítima de um golpe. Ué, ele é vítima? Ele está impedido de julgar. É uma aberração ao devido processo legal. Eu quero dirigir a minha palavra aos excelentíssimos ministros do STF. Escutem o que eu vou dizer para vocês. Quem prega fechamento do STF é um idiota alienado. Quem prega isso é o PT, José Dixeu e Damus. Agora, eu queria dizer aos ministros do STF. Os senhores estão jogando na lata do lixo a reputação da mais alta corte. Os senhores estão jogando na lata do lixo a vossa reputação. O Supremo Tribunal Federal não é uma confraria de amigos para proteger amigo criminoso. Senhor Rodrigo Pacheco, já foi dito aqui. Qual é o legado que você vai deixar para a sua família e para as outras gerações? Está sentado em cima de impeachment de Alexandre de Moraes, povo abençoado do Brasil. Eu quero declarar pelos crimes de Alexandre de Moraes, sangue nas mãos de gente inocente que morreu e ele não quis liberar. Você sabe o que eu tenho que dizer? Alexandre de Moraes tem que sofrer impítima e ir para a cadeia. Lugar de criminoso é na cadeia. Eu não estou caluniando nem difamando o ministro. Eu mostrei os artigos da Constituição que ele tem rasgado. O que Elon Musk e a Folha de São Paulo estão mostrando é a materialidade dos crimes de Alexandre de Moraes. Pasmem! 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 Sabe o que ele acaba de fazer? As denúncias da Folha, ele coloca no inquérito da fake news que ele preside. A raposa tomando conta do galinheiro. Que país é esse? Que liberdade é essa? Onde um ministro rasga as leis, prende inocente, censura parlamentares, jornalistas foragidos. Que país é esse? Que democracia é essa? Já foi dito aqui, eu encerro. O povo é o supremo poder de uma nação. Eu quero mandar uma mensagem. Eu quero mandar uma mensagem. Eu encerro aqui dizendo aqui uma mensagem para Alexandre de Moraes com respeito ao STF, aos senadores, ao Poder Executivo. Não adianta nada. O sistema está armado. Ninguém vai derrubar ele. Deixa eu dizer uma coisa, meus amigos povo brasileiro. Nenhum sistema ditatorial do mundo foi derrubado da noite para o dia. É uma construção. Quando um povo se levanta, não tem Senado, Câmara de Deputados, STF. Quando o povo se levanta, eles têm que se dobrar. Aqui é mais um tijolo que nós estamos colocando. Vai chegar a hora de Alexandre de Moraes prestar contas. Eu termino dizendo algo da minha fé. Permita-me, senhores. Eu tenho que dizer algo da minha fé. A minha oração é essa. Deus, em nome de Jesus, manifesta a tua justiça no Brasil. Deus, em nome de Jesus, faça justiça contra a impiedade desses homens maus. Deus, em nome de Jesus, talvez muitos aqui não vão entender a minha fala. Que a tua vontade se estabeleça na vida de Alexandre de Moraes. Que a tua vontade se estabeleça na vida dos dez ministros do STF. Que a tua vontade se estabeleça na vida do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Que a tua vontade se estabeleça na vida de Lula e de Alckmin. Que a tua vontade seja feita assim no céu como no Brasil. Vamos terminar cantando? Brava gente brasileira Longe a temor serviu Ou ficar a pátria livre Ou morrer pelo Brasil Ou ficar a pátria livre Ou morrer pelo Brasil Mais uma vez com força Brava gente Brava gente Brasileira Brasileira Vão ficar a Pátria livre Ou morrer pelo Brasil Ou ficar a pátria livre Ou ficar a pátria livre Ou morrer pelo Brasil Deus abençoe você Deus abençoe tua família Deus abençoe o Brasil Deus guarde Jair Messias Bolsonaro